Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do primeiro ano do Ensino Médio, gravar mais uma aulinha com vocês sobre movimento uniforme. Na verdade, pessoal, movimento uniforme, eu já fiz os vídeos anteriores, né? O vídeo anterior. E tinha ficado com vocês as ultrapassagens, tá? Então vai ter exercício aí na sua pochila que ele vai falar assim, um caminhão vai passar por uma ponte, um caminhão vai passar por um túnel, ou um carro vai passar por um túnel, ou um trem vai passar por um túnel. E quanto tempo esse trem gasta para passar por um túnel? Quanto tempo um caminhão vai gastar para passar por aquele túnel? Então essa é a regrinha que eu vou passar para vocês hoje, beleza? Bem simplesinho. Eu fiz um desenho aqui, pessoal, tá? Aqui eu tenho um caminhão e ele tem 15 metros de comprimento. Aqui eu tenho um túnel que tem 45 metros de comprimento. E aí o caminhão aqui antes de entrar no túnel. O caminhão aqui após sair do túnel. O que eu quero mostrar para vocês? Que na prática uma ultrapassagem só ocorre quando isso daqui acontece. Então eu tenho, por exemplo, o túnel, aí vem o caminhão, o túnel parado. Deixa eu mostrar pela régua que fica mais fácil. Então imagine assim, a régua é o túnel e o caretão é o caminhão. O caminhão, quando que ele inicia a ultrapassagem? Aqui, quando o para-choque dianteiro entra no túnel. Aqui deu início a ultrapassagem. Aqui, pessoal, ele está fazendo, passando por dentro do túnel, tá? Quando que ele termina a ultrapassagem? Quando o para-choque dianteiro sai do túnel? Não. Ele só termina a ultrapassagem quando o para-choque traseiro sai do túnel. Essa é a regrinha. Ele inicia a ultrapassagem quando o para-choque dianteiro entra no túnel e termina a ultrapassagem quando o para-choque traseiro sai do túnel. E para isso, é lógico, o caminhão tem a sua velocidade, ele tem a sua velocidade, VC, velocidade do caminhão, ele tem o seu comprimento, LC é o comprimento do caminhão, e o túnel, que está, lógico, em repouso, não tem velocidade, ele entra com o seu comprimento, que eu chamo de LT, comprimento do túnel, que para esse exemplo é de 45 metros. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar para vocês, aqui eu tenho o início da ultrapassagem, ou seja, aqui eu tenho o para-choque dianteiro entrando no túnel, aqui eu tenho o final da ultrapassagem, o para-choque traseiro saindo do túnel. Só que vamos raciocinar um pouquinho, pessoal, durante essa ultrapassagem, durante essa passagem pelo túnel, quanto tempo ele gastou? Se você analisar aqui no desenho, se deu o início da ultrapassagem aqui, mas quando o caminhão termina de fazer a sua passagem pelo túnel, o para-choque dianteiro já está aqui. Quanto que o caminhão percorreu durante esse tempo? O para-choque dianteiro estava aqui, aqui iniciou a passagem pelo túnel. Agora o para-choque dianteiro está aqui, aqui eu tenho o término da passagem pelo túnel, que é quando o para-choque traseiro está saindo. Então, se você analisar, quantos metros esse caminhão percorreu durante essa passagem pelo túnel? Na verdade, o caminhão percorreu o comprimento do túnel mais o comprimento do caminhão mesmo. Então, ele percorre o comprimento do túnel mais o seu próprio comprimento. O para-choque dianteiro no início da ultrapassagem estava aqui. O para-choque dianteiro no final da ultrapassagem já está aqui. Então, o caminhão percorreu daqui até aqui. Então, o caminhão percorreu o comprimento do túnel mais o seu próprio comprimento. E quando eu pego a equação, vendo que é delta S sobre delta T, o delta S está aqui em cima, que é o quanto ele percorreu naquela linha reta. E esse percorrido em linha reta gera o quê? É o comprimento do túnel mais o comprimento do caminhão. Resumindo, para você calcular, de repente o exercício pede aí para você quanto tempo o caminhão gasta para atravessar um determinado túnel. Você vai pegar a equação da velocidade média. Só que o delta S, no lugar do delta S, você vai fazer uma sopa do comprimento do túnel mais o comprimento do próprio caminhão. Se for um trem, vai ser o comprimento do túnel mais o comprimento do trem. Se for um caminhão passando por uma ponte, vai ser o comprimento da ponte mais o comprimento do caminhão. Então, a formulinha é a formulinha tradicional que vocês já conhecem, que é a equação da velocidade média, onde o delta S vira isso daqui, L T mais L C dividido pelo T. Então, eu tenho essa equação para você determinar. Para essa situação, se eu peço para você quanto tempo esse caminhão gasta para passar por esse túnel. Então, eu dou sequência na equação. Então, eu tenho Vm é igual a L T mais L C sobre delta T. A velocidade do caminhão 20 metros por segundo está aqui. O comprimento do túnel 45 metros. O comprimento do caminhão 15 metros sobre o delta T que eu comecei. Então, eu tenho 20 que é igual 45 mais 15 60 sobre delta T. Se eu cruzo isso, então vai ficar 20 delta T é igual a 60. Então, eu tenho que delta T é igual a 60 dividido por 20. Posso cortar. Então, eu tenho que delta T é igual a 3 segundos. 6 dividido por 2 3. Então, eu posso falar para vocês que se eu tenho um caminhão com uma velocidade de 20 metros por segundo esse caminhão tem 15 metros de comprimento e ele vai atravessar um túnel de 45 metros de comprimento de extensão esse caminhão gastará 3 segundos para passar por completo esse túnel. Então, essa é a regrinha. E nos exercícios, pessoal, lá na mochila de vocês que movimento uniforme corresponde a esses módulos do 18 até o módulo 23 vocês vão ter exercício para essa situação. Beleza? Aí, semana que vem, pessoal, ou ainda essa semana ainda eu peço para vocês assim vão fazendo os exercícios dos módulos 18, 19, 20, 21, 22 e 23 qualquer dúvida estou à disposição pode entrar em contato comigo já liguei com o professor Geraldo e ele também está à disposição ele ia passar uma listinha de exercícios sobre isso e semana que vem provavelmente na segunda-feira a gente passa aí para vocês a correção desses exercícios beleza? Na necessidade pode me procurar que eu estarei à disposição para ajudar vocês abraço valeu a gente pode me procurar